a rua convidando quero jogar com ele pode jogar mano eu fico de fora vou tentar cair com o cara vou sair depois dessa você joga com ele também tá realmente aí tá mano tô olhando ele vai ruxar esse carinha aí tá com uma skin preta aí dentro aí dentro Victor calma calma ele tá aí dentro farmando aí ó esse cara mano não dá essa não não olha o seu trabalho